O ano de 2019 começou cheio de motivação, sabíamos que viriam muitas histórias, emoções, torneios e campeões no H2 Poker. Começamos com a primeira etapa em fevereiro, ainda no clube antigo. O heads up formado por Cris Vieira e Felipe Beltrame foi uma batalha de gente grande. A mão decisiva foi com emoção, o Cris precisava de um valete. Olha só que momento, dame 8, par de 8 para o Felipe Beltrame, jogando por um Aison Valete para ser campeão. O Cris Vieira, vamos ao River, o Valete! O Valete da vitória de Cris Vieira! E ele viu no River, consagrando o Cris Vieira, o grande campeão da primeira etapa de 2019. Estou extremamente feliz, não tenho palavras para descrever nesse momento. A segunda etapa começou em março, 634 entradas no Menevent. Marcelo Giordano e Richard Godoy, dois jogadores regulares de CPH, fizeram um heads up. Giordano começou com 43 blinds e Godoy com 88. Giordano, que já foi campeão do CPH, segurava A's e 4. Tudo na tela, A's e 4, Marcelo Giordano, Rei Valete e Richard Godoy. Richard Godoy só quer saber de Rei ou de Valete. Tudo na tela, acende tudo, 8, 9, 10. Aí é perigoso, aí é perigoso, olha só, hein? Marcelo Giordano já nem quer olhar mais. Turn card acende mais, um 5. Um 5, o Marcelo Giordano vai se encaminhando para a dobra, hein? 14 altos por Richard Godoy, não é pouco. Vamos ao River, atenção Brasil, o Valete no River! Mas no River, o Valete veio e Godoy conquistou o troféu da segunda etapa do CPH. É o sonho, eu acho, de todo jogador, né? Ser campeão paulista. No mês de junho, mais uma etapa aconteceu no H2 Poker. Desta vez foi a terceira. O Meneventi, como sempre, foi um sucesso. E com 5 turnos classificatórios, dia 2 e dia 3, o Heads Up finalmente foi formado com Guilherme Cazula e Maurício Paulinho. O Guilherme começou o HU com 71 blinds e o Maurício com 12 blinds. A mão decisiva veio. Ó, o in-call, hein? Tudo na tela, o in-call. Rei 8 para o Maurício Paulinho, precisa achar as suas cartas agora, hein? Gui Cazula com Ice e Valete, uma boa vantagem. 64 a 36, mas não tem dominação. Podendo ser a mão que fecha esse meio-evento do CPH. Acende tudo, 9, 4 e 5 segurando. Olha o título de Guilherme Cazula chegando mais perto. Turn card acende mais. 1, 3. Se não vier Rei 8, o Gui Cazula é campeão. O River card tá na tela. 1, 10. E o board favoreceu o Gui. Com Ass High, se tornou o grande campeão da terceira etapa. Estou muito feliz, entendeu? Tenho palavras pra escrever. Agradecer a todo mundo que torceu pra mim lá na transmissão. O pessoal que tava aqui também torcendo por mim. A quarta etapa aconteceu em julho, no H2 Poker. Os torneios paralelos rechearam a grade do CPH e o Menevente teve 568 inscrições. Marcos William e Lucas Henrique fizeram o HU. Marcos começou a batalha com 47 blinds. E Lucas com 93. Na mão decisiva... A win call. Pode acabar agora o CPH na sua quarta etapa. A win call. Tem bastante outs. Tem bastante outs. Dois pares para o Lucas Henrique que tem mais fichas contra Overpair e Flush Draw. Serve também o 5. Serve o 3. Serve o Ai. Serve cartas de copas que não seja o Rei. Vamos ao River, meu caro JP. Pode acabar agora, hein? Olha a emoção aqui no Super Poker. Tá incrédulo lá o nosso querido Lucas Henrique. E o River. E o River é um dois de espadas. Lucas Henrique levou a melhor com dois pares e foi o grande campeão da quarta etapa do Menevente. Porque eu sou um amador, né? Mas eu posso dizer que eu sou campeão paulista, né? No fim de agosto aconteceu a quinta etapa do CPH. 585 inscritos passaram pelos feltros do torneio principal. Depois de uma maratona de torneios, conhecemos os jogadores do heads up do Menevente. Paulo Filho começou com quatro blinds e Daniel Freitas com 86. Olha aí. É tudo na tela. É all in. Todas as fichas estão lá no meio. Daniel de Freitas com paro de quatro. Paulo Filho com mais de oito. Eles se cumprimentam. Esse é o poker, hein? Olha só. Pode sair o campeão dessa mão. Mais fichas e mais cartas para Daniel de Freitas. Acende tudo. Nove rei. E dez. E o par de quatro vai segurando o mesmo, batendo tudo lá em cima. Turn card acende mais um seis. Olha, vai pintar o campeão aqui, hein? Se não bater a ISO oito. Vamos ao river. Um seis e dobrou. Um momento certeiro. Aconteceu quando Daniel Freitas, com dois pares, puxou o pote e se tornou o mais novo campeão do Menevente da quinta etapa. Torneio no quintal de casa, com uma estrutura maravilhosa, blinds de uma hora, jogadores de primeira linha. A sexta etapa foi mais que especial. O mês de setembro chegou com a inauguração mais esperada do novo H2 Poker. Mais espaçoso, confortável e mais comodidade para atender todos os jogadores. O clube trouxe muitas novidades na grade dos torneios do Campeonato Paulista. O Menevente contou com 596 inscrições. E depois de alguns dias, chegamos no heads up, com o Gil Nascimento com 22 blinds e Marcos André com 102. A mão decisiva foi quando o Marcos acertou uma sequência no river, superando a trinca de 10 de Gil. O Gil Nascimento tem o top pair. Tem a trinca agora. Trinca. Duas pontas para o Marcos. Aquelas duas pontas invisíveis. Invisível. Vamos ao river. Marcos André correu para o abraço da galera e foi o grande campeão do Menevente da sexta etapa. CPH 2019. É, isso é gostoso de jogar em casa. H2 a gente se sente em casa já. Faz tempo, oito anos nesse clube. Mais de oito anos. E isso aí é a amizade que a gente forma aí durante esses longos anos. Isso é gostoso demais. Chegamos na sétima etapa do Campeonato Paulista. Quem será o grande campeão? Transmissão do Super Poker nessa segunda-feira, dia 28 de outubro, a partir das 5h30 da tarde. Eu espero todos vocês.